Oito vezes mais Porque ela é melhor sentando É melhor quicando É melhor que tu Balançando o bumbum Ela é melhor sentando É melhor quicando É melhor que tu Balançando o bumbum Cada hit na favela Vai, é um terreno Que coxinha, que rabão Vai tá, vai tá, cabelo Cacharro, saco de sacarrão Várias posições maneiras Que aprendeu lá no papai Sete anos e planada Terminou com amor She gon' flirt in front of her nigga She like fake, oh, you gettin' bigger I remember when you was a lil' nigga I got shots like that boy Tigger Yo, yo me for no trigger Don't wanna have to pick up on the body You know why they niggas said they wanna try me Curte com a gente Quando grave bate forte A gata quer jogar Nanana, 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 nanana Quando grave bate forte A gata quer jogar Nanana, nanana R da Tijuca e cabelão Tão balançando as bras Mano tem muita novinha Descendo no chão Rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Scorne se tu quer fudendo Vê com a na casinha Que a tropa do lazei Já convocou Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Suteira é meu lema Só quero te macetar Só quero te macetar Sem sentimento Não se apegue Vem fudendo Vem curtir só um momento Só não vai se apaixonar Então vem por cima Se gostar de adrenalina Vou te macetar Menina, putaria vai rolar Cê tá aqui com a retangular Cê tá aqui com a retangular R da Tijuca e cabelão Tão balançando as bras Mano tem muita novinha Descendo no chão Rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Scorne se tu quer fudendo Vê com a na casinha Que a tropa do lazei Já convocou Pode botar Pode botar Pode botar Vai rebola a trava E faz de um jeito Que nem uma roupa faz Tô doidinho pra ver O seu piscino peito Doido pra conhecer Pé 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 E faz dezo os maloca da favela Com gostinho de quero mais Bola pra pai Vai rolinha vai Descendo Descendo Pá no 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 píma Descendo Descendo Vai rolinha Bola pra pai